A CIDADE NO BRASIL Mostrando que existe habilidades e não uma superdotação. Uma superdotação é como se a pessoa já nascesse com aquele potencial. Então a alta habilidade é isso. É você ver o que a pessoa tem de bom, ela tem o potencial, mas ela tem necessidades ali por detrás, ela não está pronta. Ela precisa de um olhar diferenciado, precisa do atendimento especializado para que cresça plena e realizada. O NAS surgiu da demanda de se descobrir os potenciais nas escolas. Como proposta de atendimento, de identificação, de como reconhecer essas potencialidades na escola. O Instituto GECRED, que é um braço social do SICOB GECRED, hoje tem em sua maior missão o desenvolvimento de trabalhos e projetos que transformem vidas e realidades. Nós acabamos entrando em contato com o NAS, um grande projeto, e resolvemos iniciar esse projeto, desenvolvendo laboratórios, trabalhando a especificidade de cada habilidade. É um projeto que abraça crianças que têm essa carência de ter um acompanhamento técnico, porque eles apresentam uma habilidade, mas eles precisam de alguém que passe esse conhecimento, que passe ferramentas para que eles possam desenvolver o conhecimento, aquilo que já está, o que já vem com ele. O Instituto, ele se vê como uma grande ferramenta para ajudar não só as crianças, que foram percebidas nas escolas e hoje estão cadastradas no NAS, mas ajudar os pais em relação a essa questão das altas habilidades. Antes de a gente chegar aqui, a gente não sabia nada, né? A gente só pensa assim, o filho meu dá muito trabalho, é muito atentado. Aí, quando você aprende e vai para a psicóloga, e vai com a Tia Priscila para o coaching e tudo, então, a gente vai tendo mais paciência e vai sabendo lidar dia a dia. Então, eu acredito assim, que cada família que está trazendo seus filhos aqui, estão aprendendo alguma coisa, estão tendo alguma mudança, e que vai ser maravilhoso. Porque Samuel, ele era muito tímido. O projeto está sendo uma bênção, porque estudou essa parte da timidez dele, entendeu? Está desenvolvendo bem. Está desenvolvendo. Então, hoje em dia, ele já chega, a gente cumprimenta, ele já consegue bater um papo com você, mas Samuel, ele passou a ser uma criança mais corajosa, entendeu? Mais corajosa. A questão da própria convivência dele na escola. Eu perguntei para a professora, ela notou diferença no comportamento dele também. Então, eu percebi, nossa, não é só lá em casa, né? Expandiu para a escola também. O desenvolvimento cognitivo dessas crianças, ele está além do desenvolvimento em outras áreas, emocional, social. Existem aí pessoas que têm um olhar sensível para deficiências. Pessoas que têm deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva, mas a autabilidade, ele não é visto assim tão facilmente. É a longo prazo. Então, o Instituto, ele quis beneficiar justamente esse, a potencialização de crianças. Com essas crianças, a gente tem o objetivo principal, não só de identificar as habilidades, é identificar o nível dessas habilidades e a capacidade de cada uma de integração. Aqui, qual é a prioridade? É a educação. Eu acho que tem muito ainda a se oferecer para eles, a qualidade dessas ferramentas que a gente oferece para eles. É uma transformação gradual. A partir do momento que você encontra um meio de comunicação com a criança, é algo que abre portas. A presença do Instituto aqui é um grande feito. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não tínhamos para onde encaminhar certas crianças para os atendimentos específicos. O Instituto, ele possibilitou atendimentos, não apenas para as crianças de Goiânia, mas dos interiores. Então, esse projeto soa para mim como um valor maior, o ser humano. E cada um tem o seu. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. E acredito, sim, que isso é um projeto de vida. Que nós precisamos de ajudar mais crianças, mas nós não podemos abandonar essas que nós já temos certeza que precisam de um acompanhamento para uma vida toda. Muitas coisas que nós trabalhamos aqui podem até não ter um resultado imediato, um resultado a curto prazo. Mas eu sei que não vai ser indiferente, que isso vai fazer diferença na vida deles. Cada uma dessas crianças, elas são especiais. Especiais na sua forma de ser, de agir, da necessidade que elas apresentam. Fazer um trabalho com as crianças e com as famílias e você saber que você faz diferença na vida delas, é muito gratificante. Se o projeto fosse uma pessoa, o que você diria para ela agora? Que você está ajudando muito a minha vida. 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 Obrigado.